Cheguei lá de manhã para ir buscar um borrego, para matar, para comer consumo, e o que é que acontece? Cheguei lá e comecei a ver aquele emparado todo, aqui qualquer coisa, tiraram os calhos às ovelhas e voltaram-nos para o chão, para o gado não fazer barulho, e eu começo a ver aquilo tudo, começo a olhar, começo a ver ovelhas a borrar, começo a ver que aquilo estava tudo diferente, o barro botificado, o gado estava todo apertadinho, todo junto, não ia se puder mexer, eles apertarem o gado ao máximo, para apanhar melhor, saltarem-me o gado, eu venho pedir ajuda a um rapaz aqui, morar aqui, tu tens de me dar uma ajuda, então saltarem-me o gado esta noite e tal, vai lá, uma coisa e tal, vamos logo para a guarda, a guarda estava num acidente, respondemos o chefe do lado do posto, não sei quem era, mas pensei o que havia de ser o chefe, e eu ir lá respondemos, olha, a patrulha está aí por um acidente, um acidente estava aqui perto, e vocês esperem um bocadinho, que eles depois vão ir atender, assim foi, esperávamos, 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 dois moros, esperávamos duas, não tinha guardas, nem nada, estava um filho dessa pessoa amiga, lá no acidente, que era de família, e o pai telefonou para o filho, ah pá, se passar isto assim, assim e tal, olha lá, então os guardas é para virem ali, isto está muito morado, não, o rapaz escolheu fazer conversa ao guarda, e o guarda disse, ah, gente não vai lá, gente não vai lá, vamos lá fazer o que, e o telefone novamente para o posto, daqui fala fulano, há bocadinho, tu vem para aí, por causa do roubo do gado, como é que é, estão sem colega, então eles dizem que não vêm cá, mas o que é que ele insiste que eles não vêm cá, então vem um colega seu mesmo, lá do acidente, ah, você não há mal daí, espere um bocadinho, que eles vão aí, vão aí mesmo, não há mal daí, e aquilo lá, pois pronto, estamos ali, vai novamente, a gente do fulano espera lá para o ocidente outra vez, vai lá com o dalo do rapaz, o rapaz fala, ah, a gente, a gente vai lá, lá, mas não podemos fazer nada, a gente passa lá, a gente passa lá, a gente passa lá, lá, e até que eles combinámos o sítio, fomos para lá, e eles foram até com a gente, o guarda não me deu assim grande troco àquilo, não podemos fazer nada, disse, tá bom, mas está aí o rasto da caminheta, olha aí o rasto da caminheta, ah, rastos há muitos, rastos há muitos, rastos há muitos, a gente não pode ligar isso, não pode ligar isso, rastos há muitos, eu tinha lá, e depois eu fui buscar o buraco, o meu trator, estava o rasto do trator ao pé do bar, não é? E o guarda só me respondeu, só me falou, disse, ah, mas veja, aqui é um rasto do trator, eu disse para ele, ou sei lá, você vê o rasto do trator, que é o meu, e não vê o rasto dos ladrões e da caminheta, ah, mas aqui, mais para ali, mais para ali e tal, desta maneira que era, e passámos ali a coisa um com o outro, eu estava cheio de nervoso, já disse, mas aqui, mais para ali, e eu disse, e depois eu voltei para o guarda, você está a querer dizer que ninguém mesmo roubou nada, é saber o que é que tem, e quando é daqui a bala à noite, é saber os rastos que aqui estão e que ainda estão, não é preciso ir mais longe, que é o rasto dos gatos que carregarem o carro, o gato, e pronto, então vamos ali de conversa, ele pedi-me o cartão único, que é o que tinha aqui dentro do bolso, e eu disse, olha, vou fazer uma entrevista, vou fazer aqui uma escrita de serviço, e você se quiser, vá ao posto fazer uma queixa, não pode fazer mais nada, a colega dele, que era uma senhora, vinha também em guarda, é que andou lá, é que ele atirou uma ferida e enfiou duas ao rastro do carro, o guarda não fez assim grande, não ligou assim muito, eles a montarem-se na carrinha, foram-se embora, e eu fiquei ali, eles levaram-me, dos 170, levaram-me 120 borregos, o que era bom, escolheram, fazerem um bardo, apertarem o gado, fazerem um bardo ao lado, só para os borregos, isto, depois, isto é uma ideia minha, que era vim, e eles quando vierem, carregar os borregos, aquele trabalho estava já todo feito, então foi só encostar o carro, a guarda foi lá e viu, os rastros e essa coisa toda, foi só encostar o carro e batear os borregos para cima da caminheta. Os borregos não estão chipados? Não, senhora, já que era o mal, o gado grande está identificado, tem chip e tem brinco, agora, e tem uma marca minha, o gado grande, agora os borregos, os borregos não tem identificação nenhuma, e porquê? Os borregos só eram identificados agora, quando saíssem para o talho, para a exploração, porque eles iam, eu tinha que ir buscar, lá o veterinário, a Adzaco, ou o Marcelo Maquil, buscar brincos eletrónicos, para pôr nos borregos. Ok, portanto agora qualquer um pode ter posto brincos neles e passa como gado de outro? Exatamente, exatamente, é mais difícil apanhá-los no... para que fosse uma exploração qualquer, na verdade, qual é que é, e dali saem, já tudo identificado com o nome daquela exploração, só o que estava, só aquelas borregas que eles tinham deixado para mim para a minha exploração, para o momento, aqui tinham o meu nome, minha marca já, Manoel Eduardo, foi só isso, mas mesmo essas abalaram, e pronto, é assim, porque assim eles... Isso tem um grande prejuízo, é um metal estragado, não é? Foi, foi levar em valor de 12 mil euros, foi que eu fiquei sem eles, estragai-me o Natálio e o Natálio dos meus filhos, agora, quem é que os apanha? Onde é que eles estão? Os guardas, portanto, o guarda tinha razão, queria que eles dissessem, se eu desprestava de alguém, eu não posso estar aqui no meu nome de ninguém, se não, até aqueles, para que eles não sovem, eu matei-me, não é? E ficou assim. E ficou assim. Anda! Tchau, tchau.